Fala galera, estamos aqui no The Ion e eu estou com ele, o Pyro Raptor. E a gente já tá sendo cercado aqui por um Tiranossauro Rex. Fica tranquilo aí, Rex, faleontologicamente correta. E tá mandando ameaça, véi, sinistro. Vou me levantar aqui já, mandar aqui uns gritinhos. Ih, rapaz, eu acho que... eu não sei se é uma fêmea ou macho, mas parece ser uma fêmea. Tá mandando altas mordidas? Isso que dá, né? Eu fiquei gritando e chamei a atenção do Tiranossauro Rex, mas... Só tô fazendo drama aqui mesmo, porque é muito fácil da gente sair correndo daqui, né? É só saltar e vazar. Mas vamos fingir que ela tá ganhando. Vamos fazer o seguinte, vamos utilizar a nossa habilidade aquática aqui pra zoar esse Tiranossauro. Vamos lá. Ó, se liga. Vamos saltar na água. Ó, foi. Nossa! Agora, agora, agora. Morde! Aê! Aqui pra ti, ó. Valeu aí, Tiranossauro. Vamos deixar ele lá e vamos sair daqui. Aê, ó. Conseguimos driblar a Rexinha. Ó, nem sei pra onde ela foi, mas... Ah, lá tá ela, ó. Tá me procurando. Valeu, falou, velho. Vamos sair agora, dar uma exploradinha. Vamos ver se a gente encontra outros Pyros por aqui, de repente. Mas antes da gente iniciar de fato, eu quero fazer alguns agradecimentos épicos aqui. Principalmente ao Tix, que me ajudou. Até vou deixar o Discord dele aí na descrição, aonde ele reúne vários mods que são públicos. Então você pode chegar lá e dar uma conferida. E também ao pessoal do Evolution, principalmente ao Striders, por ter me deixado eu utilizar aqui o Pyro Raptor. E ainda por cima, vários outros mods que vão chegar aqui no canal. Então fique ligado. Além do Pyro aqui. Lembrando que o Pyro, na verdade, ele só é um Uta Raptor. E... nada mais, nada menos. Ele não tem uma habilidade extra. É basicamente o modelinho em cima do Uta, então não adiciona em nada, além da beleza, aqui no jogo. E vamos lá, né? Tá tudo aí na descrição e bora se divertir. Vamos seguir correndo por aqui mesmo. E acabei de encontrar aqui um Puertasauro. O cara tá andando de boaça aqui. Vou chegar dando uns gritos. Aê! Aí, ó, já me viu. Vou até passar embaixo dele aqui, ó. Opa! Eu não sei se ele vai querer me pisar. Melhor não. Arregou. Ó, parece tranquilo. Aí, ó. Passando por baixo do Puerta. É! Muito maneiro. Eu não sei pra onde ele tá indo. Eu acho que provavelmente pro Lago Gêmeos, que é aqui na frente. Deve tá indo se encontrar com a galera, né? Talvez. Mandou um grito pra nós. Valeu aí, Puerta. Fica bem. Vou continuar minha migração aqui. Mas eu não vou ir pro Lago Gêmeos. Eu vou ir para outro lugar. Vou explorar essa imensidão, essa ilha sinistra. Acho que se eu ir pra cá, até eu chego na cratera. Mas vamos tentar ir além. Mas antes de eu ir pra cratera, eu resolvi dar uma passadinha aqui no Lago Gêmeos pra ver a galera. E olha só, tem altos tiranossauros. Tem até um pyro aqui, ó. Ó ele ali, ó. Vamos tentar mandar amizade pra ele. Vamos ver se ele vai querer. Mandou. Ameaça. Beleza. Vamos sair daqui. E ele tinha uma carcassinha ainda. Ó, tem alguns rex. Tem também um sucumimo ali do outro lado e um Parasaurolophus. E tem o tiranossauro rex escondido ali. O cara acha que eu não tô vendo ele. Você não viu nada, hein? Mas vamos se afastar do tiranossauro porque eu acho que é melhor. O cara tá agachadão ali, tá cuidando do território dele. Bom, vamos sair daqui. Eu tô com fome, então tá tranquilo. Vamos deixar ali o Paral Raptor com a carcaça dele. E a galera ali com seus respectivos ninhos. Porque eu vi que tinha um ninho do tiranossauro. Então eles iam proteger o território. Aqueles três ali. Acabei de dar uma volta sinistra aqui no Pântano depois de ser enganado pelos meus ouvidos. Achando que tinha Parasaurolophus aqui, mas não tem nada. Eu tô correndo aqui já faz uma meia hora. Enfim, vamos sair aqui do Pântano então. Só vou dar mais uma procuradinha, na verdade. Ainda são, deixa eu ver, nove horas e onze minutos. Então ainda tem bastante dia pela frente. Uma claridade muito boa pra nós. Eu não tô com muita fome. Tô ficando recém com fome. A gente se alimentou de Ava Ceratops, né? Padrão, padrão. Então vamos sair correndo aqui, ó. Vou dar uma volta, na verdade, aqui pra cima. De repente tá pra cá, ó. Mas eu tinha escutado no Pântano. Mas infelizmente não tem nada, parece. Fui tapinhado! Olha só o que que eu dei de cara aqui, ó. Um Teresina. Passou do meu lado, mandei amizade pra ele. E eu acho que ele tá fugindo de uma galera de Gigantossauro que tá descendo aqui atrás dele. Ah, mas olha lá. É um Gigadulto e dois pequenos. Será que eu consigo cruzar? Vou mandar amizade aqui, vamos ver se eles deixam. Só quero passar aqui, por favor. Nossa! Eles não vão deixar, velho. Vamos voltar correndo aqui e vamos esperar, né? Vou descer aqui e eu me escondo ali no mato. Não, vou me esconder ali no mato, ó. Aí vamos esperar eles cruzarem e daí a gente sobe. Ok, eles já cruzaram, só que tem um que tá vindo na minha direção super rapidamente. Vamos só cruzar aqui, ó. Beleza. Aí, pronto. Tranquilo. Passei. Os caras só vieram zoar mesmo. Aí, agora a gente tem passagem livre pra poder subir aqui sem grandes dificuldades. A menos que chegue alguma coisa aqui no nosso caminho. Mas eu acho que não, pelo menos eu não tô vendo. Mas olha só o que que tem aqui. É um outro Pyro Raptor. Mandou amizade. Aí, ó. Maneirão. E ele é todo brancão ainda. Muito legal. E eu tô vendo daqui, eu acho que é um Galimimos. E tem um Shant aqui deitado, ó. Chegamos em um bom momento. Ah, não, não é um Galimimos. É outro... É outro Pyro. Outro branco. Será que é do mesmo grupo do cara? Mandar amizade pra ele também. Ué, cadê o carinha que tava aqui? Não é o mesmo, né? Eu acho que ele foi pro meio do mato lá. Caraca, só mandou amizade mesmo. Não quis ficar em grupo. O Shant acabou indo aqui pra baixo. Tô mandando ameaça aqui. Tinha brabo, galera. Será que ele tem uma carcaça aqui, ó? Vamos ver. Não, acho que não, ó. Tá de boa. Ah, não, tem uma carcassinha aqui. Ah, é um velo. Vamos comer esse velo, então. Com licença aí, cara. Eu nem sei se ele deixa, mas... Ah, já acabou. Bem rápido. Não durou nada. Será que se a gente atacar aquele Shant vai dar bom? Vou dar uma mordida no Shant, vamos ver. Já que ele tá deitadão ali, ó. Ó. Mordi. Não vai fazer nada? Tá dormindo. Ué. Tá dormindo aqui o Shant. Acabei de descobrir que, na realidade, eles têm um ninho aqui, ó. E o outro tava escondido aqui no meio. Vamos ver. Tem 300 de comida. E olha só, já tem alguns ovos aqui. Mandar amizade pra eles de novo. Ah, então eles tão com um ninho aqui, ó. E o Shant foi embora. Não, tá ali ainda escondido. Caraca, galera. Descobrimos aqui um ninho de Pyro Raptors. Vamos deitar aqui do lado e aguardar, né? Pra ver se vai sair um filhote. Mais tarde. Acabou de nascer aqui um Pyro Raptor. Saca só. Pequeninho ali no ninho. Caraca, galera. Mó pequeno mesmo. Tem ainda um ovo ali. Então provavelmente vai vir mais. E o legal é que os caras me deixaram aqui, né? Total confiança em um estranho. Cheguei agora e os caras já confiam 100%. Maneiro. Eu tô aqui protegendo o ninho agora. Os outros dois foram ver ali o Xantugossauro. Não sei se vou atacar ele. Eu nem sei se o Shant tá ali ainda. Tá lá, pelo que eu tô vendo. Vamos dar uns gritos aqui pra ver se outros Pyros respondem. Não sei se é uma boa ideia também, porque eles podem ser hostis. Tá, vamos deitar aqui, recuperar. Depois tomar água e comer. Socorro! O Shant tá atrás de mim aqui. Ó o Shant aqui, ó. Tá em pé agora. Eu acho que ele vai querer lutar. Taquei uma mordida aqui. Ele deu uma cabeçada. Vamos dar outra. Aí, beleza. Mais uma. Vamos chegar bem aqui, ó. Ó. Ah! Ele acha que eu ia passar por ele. Mandei aqui mais uma ameaça. Ô, cuidado, cuidado! Ó, tá ameaçando ali, boa. Vamos passar aqui. Zoando demais aqui o Xantunga. Ó, chegar atrás. Nossa! Tem que cuidar pra não tomar uma cabeçada. Já mandei aqui mais algumas ameaças. Não sei se os Pyro Raptores vão querer lutar. Acho que não. Mas aquele carinha ali tinha mandado uma ameaça. Olha isso! O Shant bolado, velho. Tá. Vamos deixar. Acho que vai ser complicado lutar contra ele. Arregou! Os outros aqui parecem que não querem. Embora um tenha mandado ameaça, né? Ó, vou mandar amizade aqui pra ele, ó. Tranquilo, Shant. Tranquilo, ó. Amigo. Tá, vambora. Beleza. Vamos ficar junto com os outros aqui. Mas, bom, galera. A gente vai ficando por aqui, então. Espero que você tenha gostado, se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E, principalmente, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Eu vou deixar tudo na descrição aí. Muito obrigado, novamente, a todos os envolvidos. Tá tudo aí certinho. O link até pro Evolution aí, que é o servidor onde tem os mods. E, também, é o servidor do Tix, onde ele tá organizando, né? Pro pessoal não ficar perdido. Tá juntando todos os mods lá. Então, também tá na descrição. Muito obrigado. E é isso, então, galera. Espero que você tenha gostado. Não esqueça aí de deixar o seu likezão e, principalmente, ativar o sininho. E, também, entrar no Seja Membro, que a gente tem agora ativado no canal. E, também, temos a loja aí oficial na loja. É só vocês entrarem nos links, tudo aí embaixo. Valeu, até mais e tchau. Fui! E aí E aí E aí E aí E aí